O que é o Jornal da TV? Vem junto com o Nilson Araújo, é sextou, tudo de bom para você, obrigado a você que já acompanha aqui as informações, prestação de serviço para o nosso povo, para a nossa gente, é o jornal que mais cresce em todo o Brasil, não só aqui na região metropolitana de Campinas, mas todo o Brasil, alcançando aí pelo Youtube, alcançando aí também pelo Facebook, Valeu minha gente, vamos lá, hoje sextou o dia 18, é isso? 18 de junho de 2021, e a partir de agora tem o Nilson Araújo, olha aí, levando informações, através do WhatsApp você participa, 997-824426, fiquem à vontade para você enviar aí qualquer tipo de informação, denúncia, flagrante aqui para a nossa central de jornalismo, tá? Tem um problema aí no seu bairro, tem um problema na sua rua, pode enviar aqui para o WhatsApp já, tá bom? Combinado, vamos compartilhar aqui o nosso programa, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique aí no gostei, aí ó, e ative o sininho, para que nós possamos sempre avisar você, todas as vezes que nós entrarmos no ar, tá bom? Olha, já começo com essa informação, falando da CPFL, atenção, sabe o posto de atendimento aqui de Santa Bárbara do Oeste, que atendia lá na rua 15 de novembro, lá perto da antiga rodoviária? Pois bem, olha, atenção, mudança, alteração de endereço, né? O atendimento está sendo realizado agora na Avenida Sábato Roncine, 398, na Vila Linópolis, junto à Eletroeste, tá? Junto à Eletroeste, então, atenção, clientes, vocês podem agora solicitar o serviço, né? Ali, através desse endereço ou também nas plataformas digitais, tá bom? Novo endereço da CPFL, tá bom? O posto de atendimento aqui de Santa Bárbara do Oeste. Minha gente, olha, ontem teve uma repercussão, até eu citei durante aqui o Jornal da TV SBN, o caso que ocorreu em virtude de uma postagem de um cadeirante aqui de Santa Bárbara do Oeste, nas redes sociais. A informação, essa postagem dizia de que as vans, o transporte porta a porta de auxílio a esses cadeirantes, de que o transporte não poderia mais entrar nos condomínios aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? E aí, houve uma indignação, houve uma repercussão do caso, tal, e aí uma confusão toda, né? Uma confusão toda. Olha aí, nós temos hoje, hoje nós temos, na realidade, seis transportes que atendem o porta a porta, sendo três para a saúde, três da saúde, dois da promoção social, né? E um do esporte. Mas a confusão foi o seguinte, o caso ocorreu em um condomínio aqui de Santa Bárbara, inclusive foi lá no Joias de Santa Bárbara, só que daí repercutiu em todos os condomínios, principalmente lá no Bosque das Árvores, região da Zona Sul. Por isso, os cadeirantes se manifestaram, né? E depois foi divulgada uma nota dizendo que o caso já teria sido resolvido. Até nós recebemos essa nota dos cadeirantes, dizendo que eles entraram em contato com o setor responsável aqui do município, do serviço porta a porta, que presta serviços para usuários de necessidades especiais. E que esse serviço continuava sendo autorizado a entrar nos respectivos condomínios e chacras, desde que o local seja compatível. Em relação ao equívoco ocorrido no Bosque das Árvores, temos a informação de que o sistema já está normalizado e continua como era antes. Nós gostaríamos de agradecer ao setor responsável por atender essas e outras reivindicações e obrigado pela união, a luta dos cadeirantes. Então, tá aí, né? É uma situação que você vê, né? São informações que foram desencontradas, aí um falava uma coisa, o outro falava outra. E nosso papel aqui sempre foi ouvir todos os lados da moeda. A confusão veio através dessa postagem e tal. Aí foi parar nos departamentos competentes de que o transporte público de porta a porta não estaria mais autorizado a entrar nos condomínios. Na verdade, um dos transportes não conseguiu entrar no condomínio Joias devido à entrada do condomínio. Parece que a van lá era maior que a portaria, né? Que a porta de entrada lá, tal do que o portão. E aí tiveram que entrar por outro acesso. Mas que o serviço está normalizado e as vans estão autorizadas a entrar nos condomínios aqui de Santa Bárbara do Oeste. Mas atenção, desde que o local esteja compatível, né? E mais do que a obrigação também dos condomínios, em geral, atenção, os síndicos dos condomínios, mais do que a obrigação dos senhores também, deixar compatível conforme a lei que ampara esses cadeirantes, né? A pessoa com deficiência, para acessibilidade, sem sombra de dúvida. E algo que eu venho questionando até aqui no Jornal da TV SB Notícias, é o fato dos motoristas, né? Do transporte não ter monitor. Eles têm direito a acompanhante, né? Os cadeirantes têm direito a acompanhante, mediante a análise, né? Mas, na minha visão, deveria ter fixo aí o monitor, né? E não, o motorista tem que fazer várias funções. A gente sabe que o motorista tem que prestar muita atenção na direção do veículo. E se ele auxilia o cadeirante, ele deixa de dar atenção ao veículo. E se ele dá atenção ao veículo, ele deixa de dar atenção também e auxiliar o cadeirante. Então, teria que ter dois profissionais. É claro que o município vai ter que gastar mais, sem sombra de dúvidas, mas o que vem a ser primordial nesta questão é a segurança de todos. A segurança de todos. Mas nós estaremos sempre aqui à disposição, né? Tanto dos cadeirantes, como de qualquer pessoa que possa também pedir aqui espaço para a nossa central de jornalismo, para a nossa equipe. Então, o problema é resolvido e, segundo informações, foi aí o mal entendido, né? Um mal entendido que tornou-se um rebuliço aí todo, né? O... Tá, tá, já tá aí, isso? Ele tá aí? Opa! É a primeira participação dele aqui junto conosco. É um prazer recebê-lo. Olha, atenção, atenção, você que tá nos ouvindo aí, nos assistindo, acompanhando em toda parte do nosso planeta, do Brasil, do mundo. Você tá sofrendo aí com cansaço físico, dores nas pernas, né? Mas atenção, o Eldson tá chegando pra passar um recado. Ele é da Natulife e ele tem um recado especial pra você que tá acompanhando aqui o jornal da TV SB Notícias. Lúcio, eu tenho uma dica especial pra você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão tá muito alta, tá com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Pra você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar. Às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido. Liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que tá ouvindo no seu programa, Nilson, compra dois potes, leva mais dois potes de presente. São quatro meses de tratamento pra você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500, anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou dois potes, leva mais dois potes de presente, não perde essa oportunidade, não. Liga lá, 0800-942-0455. Tá certo, obrigado, Edson. Valeu, valeu pela sua participação. É isso aí, vamos viver melhor com o Mato Life. Olha, atenção Brasil, atenção você de Santa Bárbara do Oeste. É dia 10 de julho. Vem aí a Pizza da Alegria. Pizza da Alegria pra ajudar o nosso querido Wesley Nunes a comprar uma nova cadeira de rodas motorizada. Isso, pra ajudar ele a adquirir. É Pizza da Alegria, Pizza da Solidariedade. A retirada vai ser na Casa de Maria. Isso, encomendas, sua reserva já pode ser feita através do telefone que tá aparecendo aí na tela. O 991447123. Vários sabores, calabresa, mussarela, frango com catupiry. Tem até vegetariana, abobrinha, frita, no azeite. Que delícia. E ainda o melhor de tudo isso é saber que você vai estar ajudando aí o Wesley. Olha, o valor desta cadeira motorizada, essa cadeira de rodas, é de aproximadamente R$ 17 mil a R$ 19 mil. Então vamos lá, gente. Vamos adquirir, vamos ajudar aí nessa causa do nosso amigo Wesley. Olha, o corpo de bombeiros de Americana foi acionado pra resgatar um animal em situação de risco. Um cavalo. Esse cavalo estava atorado em um brejo, local de difícil acesso. Veja aí, já faziam dois dias, dois caminhões foram até o local pra auxiliar aí os bombeiros. Ele estava retido nessa lama, sem movimentação nenhuma e muito fraco. Mas graças a Deus os bombeiros com excelente eficácia conseguiram retirar o cavalo, conseguiram retirar o animalzinho com vida. O cavalo foi deixado aos cuidados do seu dono, né? Olha lá, era pequeno, né? O cavalinho, olha aí, demonstra ser pequeno, né? Olha aí, aquele ficou atolado ali na lama. Coitadinho, né? Dois dias, dois dias ali passando sede, fome, né? Olha, eu tenho que tirar o chapéu aqui pros bombeiros. Tem que tirar o chapéu aqui pros bombeiros, porque esses profissionais, eles dão a vida aí pra socorrer pessoas, pra socorrer, né? Qualquer situação, eles dão a vida deles também pra salvar a de outros. E desse animalzinho não foi diferente. Desse animal, desse cavalo, não foi diferente. Parabéns aí a toda a corporação Corpo de Bombeiros da cidade de Americana. Eu só tenho que agradecer a você que acompanha aqui o Nilson Araújo na TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, você que nos assiste pela manhã, você que nos assiste aí no horário do seu almoço, né? O nosso jornal é bem compacto, né? Bem rápido pra que possa você assistir aí no momento que você tá almoçando, no momento que você tá tomando o seu café, né? À noite, lavando a louça, jantando, né? Isso, bem compacto, informação direta pra você, viu? Olha aí, o nosso WhatsApp é o 997824426. Se você tiver um acontecimento, um problema aí no seu bairro, na sua rua, é o nosso trabalho que continua dia a dia aí com a população de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região, tá bom? Olha, vamos que vamos, se cuidem, né? E segunda-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser, ele há de nos permitir a voltar aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Use máscara, distanciamento social, evite aglomerações. Todos contra o Covid-19. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri